Melino, o primo de Mizifu Socorro, me ajudem! Alguém pode me ajudar? Mas também quem mandou subir nessa árvore? Já me diziam minha mãe, meus amigos, meu primo Ah, e também diziam papai e a vovocinha Mas não vai subir nas árvores porque depois não vai conseguir descer Hoje é só ver uma árvore que eu não consigo! Eu não consigo, eu tenho que subir! Espero que apareça alguém por esse bosque tão solitário Socorro, alguém me ajude, por favor! Me ajuda a descer, por favor! Sim, sim, eu vou te ajudar. Você só tem que me dar a mão e passar da árvore pra minha vassoura voadora. Mas, principalmente, não olhe pra baixo. Por quê? Agora eu quero olhar. Eu tenho que olhar. Eu tenho que olhar o que tem lá embaixo. Ui, socorro! Ui, socorro! Ui, calma, não tem problema. Alguém virá nos resgatar. Eu não esperei tanto pra que você aparecesse. Foi só um dia. Isso não é nada. Uma vez eu esperei uma semana inteira com seus sete dias e suas sete noites. Tenho medo de altura. Eu não quero ficar tanto tempo aqui. Eu também não. Como é essa? Eu como três seguidas. Muito bem. Era uma armadilha, Peruni. Você caiu nela. Passorinha, onde você está me levando? Como me viva o helado. Eu estava vindo visitar o meu primo quando, de repente, encontrei essa árvore e não pude resistir. Eu disse a mim mesmo, Melino, não suba nessa árvore, porque depois não sabes descer. E depois o que você fez? Subi na árvore e pedi ajuda. Hã? Você é engraçado, Melino. Olha, Tati, a sua vacina voltou pra nos salvar. Hã? Melino? Que alegria te ver de novo, primo. Hã? Hã? O Melino é seu primo? Hã? Venham aqui, pessoal. Eu irei descer vocês e iremos tomar chá com biscoitos pra celebrar a visita do meu primo. Hã? 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 Eu acho que o Melino viu uma outra grande árvore. Hã? 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 E agora o que vamos fazer? Resgatar o meu primo da árvore. Vocês resgatam o Melino que eu volto já já. Hã? 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 Sinto muito pessoal. Eu adoro subir em árvores. Não se preocupe. Nós vamos encontrar uma solução. Hã? 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 Melino! Hã? 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 E agora como desceremos, Mr. Moninho? Na verdade, essas mochilas são paraquedas. Quando saltarem, tem que apertar esse botão verde. E se abrirá um grande paraquedas. Dessa forma, Melino, você poderá subir em todas as árvores que quiser a partir de agora. Uou! Uou! E aqui! Vamos saltar! Uou!